Atos 1.8 Mas Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia e Samaria Até os confins da terra Passe uma página da sua Bíblia, vá para Atos 2.6 Aliás, 2.2 Atos 2.2 De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso E encheu toda a casa onde estavam assentados E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo E pousou uma sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo E passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que Falassem O relacionamento com Deus só é possível Quando nós deixamos de conhecer as obras de Deus Para conhecermos a mente de Deus E a mente de Deus não é difícil de conhecer Pelo contrário Deus, Ele Ao mesmo tempo que é tão grande, tão grandioso Ao mesmo tempo que Os olhos dele estão Olhando ao planeta inteiro Ao mesmo tempo que Ele consegue sair em todos os lugares Ao mesmo tempo Ele consegue sair dentro de nós Então a mente de Deus não é difícil de se entender O que é difícil É nós deixarmos de conhecer a nossa própria mente Para podermos conhecer a mente de Deus A mente de Deus pensa diferente Age diferente Fala diferente A mente de Deus A mente de Deus tem caminhos diferentes E quando nós deixamos de conhecer as obras de Deus Para conhecermos a mente de Deus O nosso relacionamento com Ele se torna muito mais sensível Porque se eu disser para você Que Jesus liberta Todos vão concordar Amém ou não amém? Se eu disser que Jesus cura Todos vão concordar Amém ou não amém? Que Jesus ressuscita Todos vão concordar Amém? Mas se eu disser para você Que Jesus é uma pessoa Que se entristece Que chora Que tem sentimentos Que Jesus tem um coração que bate dentro dele Que Jesus Quando Ele olha para você Ele não olha Da maneira como você é por fora Mas Ele olha O que está dentro de você Aí isso começa a mudar dentro de você A mentalidade sobre o relacionamento com Deus Porque nós Muitas das vezes Nós já chegamos até Jesus Às vezes Por falta de tempo Vamos até Ele de qualquer maneira Às vezes por falta de tempo Vamos a Ele Com algumas palavras pequenas Mas ao mesmo tempo Com um poder grandioso Muitas das vezes Com orações excessivas Grandes demais Para tentar justificar Aquilo que nós somos Mas como eu falei No Acampa Fé para você Eu vou sempre dizer Você não é um pecador Você é alguém santo E os santos vivem em santidade Estão do lado de outros santos Durante um tempo Algumas pessoas Começaram a ter Algumas experiências com Deus No mundo espiritual E elas começaram a entender Que elas existem No coração de Deus E elas começaram a entender Que dentro do coração de Deus Tem espaço para todos Aqueles que Ele criou Só que para estar dentro do coração de Deus E para agradar a Deus É preciso muito mais do que Cantar Adorar Louvar Ministrar É preciso uma vida Segundo Como João Batista Falou Em prática de justiça Onde a minha vida Aonde a minha vida Sempre vai estar relacionada Com aquilo que Agrada a Deus As vezes Quando alguém pede uma informação Para você Que você se recusa a dar Cuidado Pode ser o Espírito Santo Pedindo uma informação Para você As vezes Quando alguém Baixa na sua porta E pede qualquer coisa Para você Ou para mim E nós as vezes Não queremos dar Cuidado Pode ser o próprio Jesus Pedindo ajuda Para você Quem crê nisso Diga amém Está na Bíblia Está na Bíblia Por isso que Quando Jesus Veio até aqui A terra Muitas pessoas Ele curou E outras Não foram curadas Muitas pessoas Foram transformadas Por Deus Por causa da presença Barstimeu Teve a cura Com a presença De Deus E nunca mais Foi o mesmo Paulo Com a libertação E a presença De Deus Nunca mais Foi o mesmo A mulher Que sofria Do fluxo de sangue O milagre A cura E a presença De Deus Nunca mais Foi a mesma Só que cada um De nós Fomos criados Com um propósito E a pior coisa Que tem É não entender O propósito Da nossa existência E quando nós Olhamos para nós Mesmos E achamos Que nascemos Por nascer Nós começamos A viver Uma vida Tão normal E tão comum Em que as vezes Não olhamos E vemos Que pessoas Necessitam Daquilo que está Na sua vida E você Que nasceu Com o propósito Que todos Nasceram Todos foram Criados Com o propósito Precisam Sempre entender Que a sua vida Só vai mudar Totalmente Quando você Entender Que você Nasceu Para que outras Pessoas Possam viver E você E você Vai entender Que para Que nós Possamos Morrer É necessário Algumas atitudes Na nossa vida Que possam Gerar em outras Pessoas Vida Você vai entender Que muitas das vezes Quando você Olha para você Mesmo E começa A querer entender O quanto De Deus Existe em mim E o quanto De mim Existe em Deus 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 sempre Vai acessar O homem Mas o homem Sempre vai ter Oportunidade De acessar Deus Para ficar Melhor Para você Entender Acessar É entrar Dentro De Deus E tirar Dele Aquilo que Ele quer Liberar Para você Por meio Das revelações Assim mesmo Ele faz Deus Entra Dentro De você E arranca De dentro De você E de mim Aquilo que Impede De nós Recebermos As revelações E quando eu conheci Jesus Que não faz muito tempo Faz quatro anos A primeira coisa Que eu pedi Para ele Foi isso Arranca De mim Tudo Que impede De eu te conhecer Porque todo mundo Sabe Que eu falo Demais Do Espírito Santo Mas não Porque Ele é qualquer pessoa Mas porque Uma certa vez Eu ouvi falar dele E eu disse Como muitas pessoas Já disseram Se o Senhor é real Por favor Se apresenta Para mim Fala alguma coisa Comigo Aparece para mim Para que eu possa Entender que o Senhor É real Porque eu não quero Só ouvir Que o Senhor existe Eu quero saber Que o Senhor existe E para mim Saber que o Senhor existe Eu preciso pelo menos Te tocar Eu preciso pelo menos Te sentir Eu preciso pelo menos Te ver Isso começou a ser Tão desesperador Para mim Que todos os minutos Da minha vida Eu queria isso Até o dia É que eu tive Algumas coisas Que eu queria Que eu desejava Que a minha carne Que o meu espírito Desejava Eu não conseguia E uma delas Que eu comecei A bater em cima Demais Para tentar entender Foi Por que que eu oro Por que que eu vou Para a igreja Por que que eu leio A Bíblia Por que que eu faço Isso E eu comecei A dizer Espírito Santo Eu não quero Ler a Bíblia Porque alguém Disse que eu Tenho que ler Eu disse Jesus Eu não quero Orar Horas e horas Porque eu quero Ter o poder Ou eu quero O Senhor Eu não quero Isso Eu quero Estar horas e horas Com o Senhor Porque Um minuto Que eu fique Sem o Senhor Eu fico sem direção Eu fico perdido Eu não quero ir para a igreja Porque alguém disse Que lá no templo é bom Eu quero ir para a igreja Porque Eu quero dar ao Senhor Eu quero encontrar com o Senhor Eu quero estar com o Senhor E quando eu sair de lá Eu quero estar com o Senhor O resto do dia O resto da noite E uma certa vez O Espírito Santo Me deu oportunidade De poder Conhecer um pouco De tudo O que eu fazia Que fazia ele chorar Eu achava que ele era de ferro Eu achava que ele não chorava Eu achava que ele não se entristecia Mas quando eu falava As coisas Que eu sentia Uma dor tão grande Dentro de mim Eu ficava Senhor o que está acontecendo Por que eu estou sentindo isso E depois de um tempo Eu comecei a entender Que eu sentia O que ele estava sentindo Porque ele queria mostrar para mim Que se eu tinha a capacidade De sentir sofrimento De sentir dor De sentir tristeza Melhor dizendo Ele também era assim Porque eu fui criado A imagem A semelhança dele Porque eu fui criado Da maneira como ele é Salmo de número 8 Diz que nós somos Um pouco menor do que ele Um pouco menor Ou um pouco menor Do que os anjos Em algumas tradições Aí eu comecei a dizer Deus Mas Eu preciso entender mais De ti Porque enquanto eu não entender mais De ti Não tem como eu te agradar Não tem como eu fazer O que é bom Não tem como eu fazer Aquilo que o Senhor Gosta E ele me ensinou Três maneiras De ouvir Deus falar Três maneiras De ouvir Deus falar Levante sua Bíblia Levante sua Bíblia Essa é a primeira Deus fala por meio Dessa palavra Dentro de você Abaixa A segunda É quando o próprio Espírito Fala por meio Do seu Espírito Ou da sua Da sua voz interior Da sua voz interior Que é a voz da consciência Mas não há Um risco De eu estar ouvindo A minha própria voz E achar que é Deus Só que existe uma diferença O Espírito Santo Ele tem algo Poderoso Chamado convencimento Se o Espírito Santo Disser pra você Se filhinha Eu escolhi você Pra viver pra mim Ninguém arranca isso De dentro de você Se o Espírito Santo Olhar pra você E dizer Filho Eu quero que você fique Dias e dias comigo Porque eu quero te ensinar Algumas coisas E ninguém arranca Isso de dentro de você E há como eu saber Quando é Ele Quando é eu mesmo Sim Às vezes você Pensa em algo Mas não age Às vezes você age Mas não pensou Isso foi você E às vezes O Espírito Santo E quando é o Espírito Santo Que tá falando com você Você não sente tormento E muito menos De preocupação Você sabe Que tem que fazer aquilo Porque você sabe Que tem que fazer E é Ele falando com você E a outra maneira Quando Ele fala Audivelmente No seu ouvido Como eu estou falando com você Quando Ele diz Filha Eu amo você Quando Ele diz Filha Eu amo você Tem pessoas Que tem essa oportunidade Maravilhosa De ouvir a Deus Passou uma rostinha Eu esqueci Eu de uma voz Eu não esqueci Eu falei as três vozes De Deus Agora tem alguém Que tenta se Colocar em meio A você e Deus Pra tentar falar com você Que é o inimigo do homem Só que tem como você saber Porque tudo aquilo Que Deus fala com você Ele fala diferente De como Satanás fala O inimigo sempre vai falar com você Pra tentar Ou fazer você fazer Algo que ele quer Ou tentar fazer Algo que você queira Simples será assim Sempre será assim Quando ele percebe Que você quer Alguma coisa demais Quer ver um exemplo Você entra Em uma concessionária E aí você começa A ver um carro De cor vermelha E você deseja Aquele carro E a vendedora Vem até você E você diz Não, eu me interessei Por esse carro aqui Ou então Pra melhor você entender Você não fala nada Só olha Fica olhando aquele carro E quando vem alguém Se aproximando Você diz Não, não era nada Vai embora Os céus sabem O que você quer E o inferno também Não pelo seu pensamento Mas pela sua intenção Porque só o fato De você ficar parado Olhando pra alguma coisa Significa que algo Você deseja ali Ou algo Você está ignorando E aí ele começa Muitas das vezes A induzir Você fazer aquilo Sem que seja A vontade de Deus Daí em diante Foi como Eu comecei a entender Algo Que eu teria que Perguntar pra Deus Tudo Tudo O que vestir O que comer O que calçar Isso virou Não mania Mas virou Uma opção Aliás Virou uma atitude De vida diária Tudo que eu vou fazer Eu sempre pergunto a ele Essa roupa que eu estou vestindo Eu perguntei a ele Eu sempre vou na feira Fazer compras E eu vou perguntando Senhor, o que o senhor Quer que eu coma? E é bom que tem semanas Que ele disse que É pra mim comer Algumas coisas aí Meia Ruins Pro meu organismo Que eu não goste Mas eu tenho que comer Porque eu amo Porque eu sei Que é bom pra mim Você nem tem noção Que eu comia Algumas coisas Que eu achava Tão bom Mas por ser bom Não significa Que iria me fazer bem Concorda ou discorda? Por exemplo Os meninos Odeiam salada Isso não é revelação Eu já fui criança Mas isso é bom Mas por que não come? Porque o seu organismo Rejeita isso Porque ele não acha bom Mas se você comer Você vai ganhar Muita Mas muitas Substâncias Que o seu corpo precisa É por isso Que nós precisamos Ajudar todos Que estão ao nosso redor A dependerem de Deus Pra tudo Pra tudo Pra comer Pra vestir Pra calçar Pra sair Pra ir ao shopping Pra tudo Eu sempre Muitas pessoas Tudo aquilo Tudo aquilo que nós Falamos Pra Deus Nós queremos Uma resposta Hoje Mas tem coisas Verdade Se ele não me Falamos É porque tem algum motivo Eu digo sim Espere o tempo As coisas que não desejava fazer Por isso é tão importante Por isso é tão importante Queridos Amar o nosso próximo Amar o nosso próximo Amar o nosso próximo De forma De forma que se você puder Dar a vida Dê Isso é bíblico Isso é bíblico Não é invenção Você sabia que Pra algumas pessoas Terem vida Você precisa E eu precisamos Deixar de amar Nós mesmo Entenda o que eu estou te dizendo Não é de amar você É de amar Suas próprias vontades Que as vezes Você não quer fazer algo Mas isso vai ajudar Outras pessoas Se você Você não quer fazer algo Mas o Espírito Santo Quer que você faça Porque vai ajudar Outras pessoas E as vezes você olha E diz Não Deus Eu não estou com vontade De fazer isso Ele diz Mas se você fazer O que você não quer Vai ajudar outras pessoas Porque é tão fácil Nós fazermos Aquilo que queremos É tão fácil Fazermos aquilo Que amamos É tão fácil Falarmos com apenas Pessoas que conhecemos E o mundo hoje Está de uma maneira Em que ninguém Dá bom dia Ninguém dá boa tarde Ninguém dá boa noite Ninguém cumprimenta você Ninguém diz pra você Que ama você As vezes é tão duro Quando Até dentro do nosso lar É difícil nós ouvirmos Eu Te amo No último dia da Campa Fé Nós choramos demais Não foi? Quem estava lá Saiu e disse Choramos Parece neném Tanto chorar Eu falando do meu pai E você chorando Lembrando de alguém Eu tive essa oportunidade E essa oportunidade Eu transformo hoje Em vida com Deus De todo dia dizer assim pra ele Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Eu estava falando pro pastor Eber Que essa semana Eu estava Na cozinha de casa Eu tive a oportunidade De ouvir o coração De Jesus bater Eu estava parado Dessa maneira assim De repente eu senti Que tinha alguém Do meu lado Como você sabia Que era ele Era ele Não tem como Confundir a presença De Deus Ele estava do meu lado E eu olhei pro lado E eu sabia Que ele estava lá E eu Eu por um momento Parei e fiquei Porque Você não sabe o que fazer Quando Jesus chega Pé de você É mais ou menos Como se ele quisesse Surpreender Mais ou menos Como se ele quisesse Mostrar pra você assim Bora ver o que você vai fazer Quando eu chego perto de você E eu parei por um momento Fiquei sem saber o que fazer Eu fiquei parado lá E sempre é algo em mim Que Eu começo a sorrir Quando eu sinto Que Jesus está muito perto de mim E eu sentia Como se o coração dele Batesse 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 E aí Aí pronto Aí vem a vontade de chorar Vem a vontade de desespero E eu lá em pé Tentando Tentando É permanecer em pé E Jesus pertinho de mim Jesus pertinho de mim Aí eu dizia Jesus eu amo Tanto Senhor Porque Outras pessoas querem A oportunidade de poder Estar perto de alguém E o Senhor me dá A oportunidade de poder Estar perto do Senhor Mesmo que muitas das vezes Eu olhe pra mim E diga Isso não é algo Que eu deveria merecer Mas A misericórdia é tão grande Que o Senhor faz isso Antes eu pedia muito Queridos Pra ver Jesus Eu pedia muito Pra sentir Jesus Mas depois de um tempo Eu não comecei a pedir Mais isso pra ele Porque isso começou A se tornar algo É Que as vezes eu ia andando Uma vez eu me lembro Numa parada de ônibus Isso é desesperador Jesus veio andando Onde eu estava E só eu Na parada de ônibus Chorando Desesperado Porque ele vinha andando E eu sentia 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 Ele vindo 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 Mas parecia que Ele vinha Pra perto de mim Mas ao mesmo tempo Não Ele vinha Vinha Parece que ele passava Por mim Só pra mostrar Ei Eu não estou só no teu quarto Não Eu estou em todos os lugares E quanto mais nós desejamos Isso de Deus Mais Deus vem E começa a nos ensinar Começa a falar conosco Começa a nos admoestar Naquilo que é bom E naquilo que não é E aí eu comecei a entender Um pouco mais de Jesus Eu comecei a entender Aquilo que entristece a ele Aquilo que agrada a ele E eu comecei a entender Que tem algumas coisas Que são involuntárias Nas nossas atitudes Mas que fazem com que Jesus Se alegre Tem certeza de uma coisa Passe por alguém E diga bom dia Aí olhe pra ele E diga O que é que o senhor achou disso Que você vai ver A alegria Que você vai sentir Dentro de você Agora grite com alguém Pergunte pra ele O que é que o senhor achou disso Você vai ver A tristeza Que vai vir Dentro de você Teve uma certa mulher Que ela disse Jesus Onde é que eu estou O senhor E Jesus abriu O coração dele Tirou aquele bonequinho De barro E colocou nas mãos E mostrou pra ela Você está dentro Do coração De Jesus Quando terminar O nosso tempo O nosso propósito Aqui na terra Nós vamos estar lá Eu fico olhando Pra aquela história Do mendigo Lázaro E do rico Oportunidade Que Lázaro Tinha Querido Ele diz Que ele estava Reclinado No seio De Abraão E imagina Que aquele homem Devia estar Encostado Assim No pai Agora imagina Coisa boa Agora imagina Se Jesus Começasse a fazer assim Na cabeça dele Imagina Que coisa linda E boa Não só vou esperar Morrer pra isso acontecer Não Quando você Desejar isso Diga assim Pra ele Jesus Eu quero que o senhor Toque Eu quero que o senhor Toque em mim Você vai ver Que você vai sentir Como se alguém Estivesse passando A mão no seu cabelo Alguém vai tocar No seu rosto Você vai sentir Como se um lado Estivesse muito quente Isso acontece muito O maior motivo Das pessoas Não se relacionarem Com Deus É por elas Não quererem O relacionamento É o maior motivo Porque quando você Começa a dizer Deus isso é bom Isso é ruim Faz isso Faz aquilo Por favor Eu te peço Você vai ver Que Deus vai começar A fazer algumas coisas Com você Muito diferente Quem está entendendo Diga glória a Deus Só que isso Está muito relacionado E voltado Não sei pra que Eu uso isso aqui Eu nunca deixo Eu falar que está aqui É por isso que Eu sou desesperado Por ele Porque que tem Horas e horas Horas não Acho que tem Meses e meses E meses E meses De tanta coisa Aqui Mas ele nunca Deixa que Faz ser Você sabe por que Por isso de hoje Em diante Sempre faça isso Sempre chegue Perto dele E diga Jesus Eu ouvi Naquele dia Que ele passou Que eu acho Que caiu Bateu a cabeça E ficou maluco Dizendo que o Senhor É real Então o Senhor É real Que eu possa Te sentir Que eu possa Agora eu estava ali Os irmãos cantando Aqui O pastor Acho que o pastor Era estava aqui Eu senti como Se o aval Fosse caindo Por cima do meu ombro Eu fico tão desesperado Queridos Com as atitudes De Deus Porque isso Às vezes faz com que O nosso cotidiano Seja diferente Sabe aquela Rotina de sempre Tudo acontece Dessa maneira Dessa forma Desse jeito E aí ele começa A quebrar protocolo Quebrar protocolo Quebrar protocolo E mostrar pra você Tudo diferente Ele começa a falar Através de pessoas Que você nunca imaginou Ele começa a fazer O filho olhar pra mãe E dizer que ama Ele começa a dizer Através de algumas pessoas Que você é importante Pra ela Ele começa a gerar Dentro de você Atitudes que você Nunca imaginou Que seriam atitudes Que você poderia ouvir Só que isso Sempre vai acontecer Pra que você possa entender Que ele Ele quer mais de você Ele quer mais de você Uma hora de oração Não tá bom Dez também não tá bom Doze também não tá bom Vinte e quatro horas Também não tá bom Sempre tem mais Orar a Bíblia Por quatro Ler a Bíblia Por quatro horas Ainda não tá bom Por seis não tá bom Por dez não tá bom Ainda tem mais Adorar a Deus Por um dia inteiro Ainda não tá bom Ainda tem mais Eu aprendi uma coisa Que eu fiquei Estasiado Fiquei desesperado Quando eu ouvi isso aqui Não sei se o pastor Eu já ouvi isso aqui Uma criança Quando tá no No ventre Da mãe Se ela já começasse A adorar a Deus Do ventre E ela vivesse Cem anos Cem anos Ela começasse A adorar a Deus Dedo do ventre Começasse a dizer Eu te amo Jesus E começasse a falar Com Deus E começasse a cantar Começasse a Administrar a adoração Pra Deus Se ela começasse A fazer isso Desde o ventre Do ventre Depois de um ano Dois anos Até cem anos Ela daria Dez por cento Do tempo dela Pra Deus Dez Por cento Agora imagina Nós orarmos Durante quinze minutos Ler a Bíblia Durante dez minutos Você E eu Se fizermos isso Nós vamos dar Zero vírgula Zero 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 Ponto Um Por cento Da nossa vida Pra Deus Aí existe uma questão Que você vai me perguntar Mas eu não posso Adorar a Deus Dia todo Eu trabalho Amém Só Que não tinha Que seu trabalho Começar a impedir Você de adorar a Deus Deus com muito carinho Pega você E tira de lá Pra você poder Estar com Ele Não coloque Seu trabalho Com o impensilho Entre você E Deus Porque eu só saí Do trabalho No dia que Ele entrou Dentro da empresa Que eu trabalhava Eu contei isso Na Gamba Fé Só saí do trabalho No dia que Ele entrou Dentro da empresa Que eu trabalhava E a distância Do banheiro lá Era mais ou menos Daqui pro banheiro ali E eu saí correndo Desesperado pro banheiro Caindo por cima Chorando Desespero total E fiquei lá Durante um monte de tempo Dizendo Deus Eu não aguento mais isso O que Ele só tá fazendo comigo Eu digo Se o Senhor quer que eu saia Se o Senhor quer que eu saia O Senhor vai continuar Todo dia vindo aqui Pra que que eu fui pedir isso Todo dia Jesus Ia me visitar No meu trabalho Todo dia eu saia Correndo Desesperado Caindo pra dentro do banheiro Ficava lá Eu digo Já sei Jesus Como trabalham Algumas pessoas comigo Elas vão ver Vão chamar os bombeiros Ou o SAMU Achando que eu tô Com algum distúrbio Então eu vou sair daqui Pra evitar isso Eu saí daquele trabalho Pra viver dia A dia com Deus Mas o trabalho Não me atrapalhava De estar com Ele Era porque Eu precisaria Estar aqui hoje Por isso que Ele fez isso Amém? Mas pra você que trabalha Pra você que tem A sua vida Isso não pode atrapalhar Você de estar com Deus Porque lembra Do que nós falamos No início Sobre a adoração Espírita e a verdade Que é o que está Dentro de você Sendo gerado Pra fora E as vezes você Tá lá no seu trabalho Fiquei tão encantado Na Campa Fé Com a irmã Contando Que lá no supermercado Ela ora pelas pessoas Isso é lindo demais Jesus Achei isso lindo demais Aí pensou A irmã Vai comprar um remédio Mas ela não vende remédio Que na farmácia vende E aí dizendo Que quer um remédio Ela não Eu vou orar pra você Vou lhe dar o remédio Que você precisa agora A pessoa vai chegando Eu vende fazer umas compras Não, eu vou lhe dar O alimento verdadeiro Que veio do céu Peraí Vou orar pra você Fique de pé Achei tão lindo isso Fiquei dias e dias Pensando nisso Nossa, isso é muito bom Jesus Isso é muito bom Amém? Cadê os adoradores? Cadê eu? Amém? Chame lá seu esposo A esposa, né? Nós falamos na teoria Agora vamos experimentar na prática Amém ou não amém? Você quer ou não quer? Ah, deixa eu lhe falar Antes do Espírito Santo Ir no meu trabalho Ir lá em casa Antes de Jesus ficar Antes de Jesus É, é, é Me Pela sua misericórdia Me ensinar muita coisa Sobre ele Fazer com que eu Pudesse senti-lo Muito próximo Alguém um dia Fez a pergunta Que eu vou fazer pra você Alguém um dia Perguntou assim Quem quer ser amigo Do Espírito Santo Aqui na reunião? Aí eu Me cheiria Levanta a mão Ele disse amém É caminho só de ida Que ele vai tocar em você E você nunca mais será o mesmo Você ainda quer? Ah, eu quero Eu quero desesperado Mas eu não sabia que ia ser assim Mas se eu soubesse Que ia ser assim Eu acho que eu ia levantar As duas mãos Pés De tanto desespero Só que existe Existe mais um lado Que ele falou Ele falou Ó, vamos tentar Humilhar você Vamos tentar caluniar você Vamos tentar destruir Tua família Teu casamento Teus filhos Vamos tentar de tudo Contra você Aí pergunta Você ainda quer? Eu quero E ele não estava errado Isso acontece todo dia Se você ver O tanto de mensagem Que a gente recebe Contra o nosso ministério Todo dia Mas eu não ligo Porque eu sei O Deus que eu sirvo E sei pra que eu nasci Ah, eu falei pra você Sobre propósito Detalhe Quando você entende O seu propósito Quando você entende O seu propósito Você sabe pra que Que você nasceu E você só tem um propósito Morrer pra aquilo Morrer por aquilo Só isso Nada mais Segure na mão do seu irmão O seu propósito E você só tem um propósito Legenda Adriana Zanotto